Tá pegando fogo Tá, 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 é do lado de lá ou é do lado de cá Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Venha ver que fumaceiro Tá com cheiro de macum Incenso de macumbeiro É o pai de santo que baixou no meu terreiro Tá, tá, tá Tá, 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 é do lado de lá ou é do lado de cá Tá, tá, tá Tá pegando fogo Tá, 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 é do lado de lá ou é do lado de cá Com o laço de fita preto, eu posso desmanchar Com a vela branca acesa, eu posso te conquistar Desmancho o que você fez, você vai me namorar Desmancho o que você fez, você vai me namorar Tá, 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 tá pegando fogo Tá, 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 é do lado de lá ou é do lado de cá Tá, 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 tá pegando fogo Tá, 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 é do lado de lá ou é do lado de cá Tá, tá pegando fogo Tá, tá pegando fogo Tá, tá pegando fogo Venha ver que fumaceiro Tá com cheiro de madura O incenso de macumbê É o Pai de Santo que baixou no meu terreiro É o Pai de Santo que baixou no meu terreiro É o Pai de Santo que baixou no meu terreiro É o Pai de Santo que baixou no meu terreiro É o Pai de Santo que baixou no meu terreiro E aí